A pressão alta é uma enfermidade muito comum que atinge mais de 38 milhões de brasileiros com mais de 18 anos, número que equivale a 23% da população dessa faixa etária. Convidamos o médico cardiologista especialista em hipertensão arterial e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Piauí, Alcino Sá, para falar sobre a hipertensão. Boa tarde, doutor. Boa tarde, André. Obrigado pelo convite. O senhor já me fez aqui algumas correções em relação à pressão alta. As pessoas confundem pressão alta com hipertensão, mas existem diferenças. Que diferenças são essas? Existem sim. A hipertensão, a doença, ao mesmo tempo que ela é muito séria, ela é muito negligenciada no Brasil, né? Por conta, exatamente, de não ter sintoma. O paciente hipertenso, ele é um paciente, na grande maioria das vezes, assintomático. E aí é importante a gente saber diferenciar o que é hipertensão arterial, que é uma doença, do que é, não necessariamente, só a pressão alta. Por exemplo, se você está numa situação de estresse, sua pressão vai subir nessa situação. Você está com uma dor, você está com uma cólica, você está estressado por algum motivo, então, se você medir a pressão naquele momento, sua pressão vai estar alta. Ali é uma pressão alta. Mas, às vezes, em situações normais, sua pressão é normal. Você não é hipertenso. A hipertensão é uma doença em que os níveis de pressão, eles são persistentemente altos. Então, você mede em qualquer situação, ou na maioria das vezes, a pressão sempre vai estar ali acima de 14 por 9 ou 140 por 90. Pronto, o senhor falou justamente a minha próxima pergunta sobre números. Vamos para os números. Quem quiser saber se tem problemas, popularmente, que as pessoas chamam de problemas de pressão alta, que é a hipertensão, né? Então, assim, é uma pressão alta que é recorrente, que aí se torna a hipertensão. Exatamente. Em números, como é que a gente pode fazer esse diagnóstico? E no médico, obviamente. Mas, assim, vamos falar de números para esclarecer as pessoas. Olha, a hipertensão é uma doença muito democrática. Como você falou, em torno de 30% da população adulta é hipertensa. No Brasil e no mundo, isso é uma regra. E, ao mesmo tempo, a gente considera a hipertensão quando os níveis de pressão estão acima de 140 por 90, 14 por 9. Só que, em alguns pacientes, a gente precisa levar alguns fatores de risco em consideração. Por exemplo, o paciente diabético, ele já, acima de 13 por 8, ele a gente já considera a possibilidade de tomar medicamento. Como, por exemplo, alguns outros pacientes que já tiveram infarto, já tiveram AVC, é um acidente vascular cerebral, também esse nível de 13 por 8 já é um nível que a gente considera de muito cuidado, havendo, muitas vezes, a necessidade de medicamento. Via de regra. No Brasil, acima de 14 por 9 é hipertensão. Entre 13 e 14, a gente considera pré-hipertensão. Nos Estados Unidos, uma pressão acima de 13 por 8 já é considerada hipertensão arterial. Quais são os sintomas? Claro que o senhor falou que a hipertensão não tem sintomas, mas existem sinais que falam, sinais do corpo que falam que a gente, ó, pessoa, a gente está com um probleminha aí de hipertensão. Olha, a hipertensão, ela, a grande vantagem, se eu posso considerar isso como uma doença nesse aspecto, é a facilidade de diagnóstico. Você medir, aferir a pressão arterial em qualquer situação, num posto de saúde, num consultório médico, e a pressão está acima de 14 por 9, a gente já considera isso como uma investigação para acompanhar esse paciente mais de perto com o diagnóstico de hipertensão arterial possível. Infelizmente, a hipertensão é uma doença que não dá sintomas, é uma doença assintomática. Em situações em que os níveis de pressão são muito altos, o que a gente considera muito alto? Acima de 18 e acima de 12, ou seja, uma pressão que está acima de 18 por 12, e aí ela pode vir acompanhada de alguns sintomas, por exemplo, uma dor de cabeça súbita, intensa, uma alteração de comportamento, por exemplo, o paciente fica confuso de uma hora para outra. Aí a gente pode considerar, ou náusea, por exemplo, o paciente começou a ter náusea, vômito, está com nível de pressão acima de 18 por 12. A gente considera isso como um sintoma relacionado com a hipertensão arterial e muitas vezes é uma emergência hipertensiva. Mas na maioria das vezes, uma pressão de 15, 16, até 17, dificilmente ela causa sintomatologia. A gente vê que a juventude, os jovens estão cada vez mais sofrendo desse tipo de doença, né? A ansiedade, a hiperprodutividade, como é que esses jovens fazem, devem fazer para prevenir, não só os jovens, mas todas as pessoas podem prevenir. Como é que pode prevenir? A hipertensão é uma doença que tem uma base genética, como a maioria das doenças, existe uma base genética, por exemplo, se você teve um pai e uma mãe que são hipertensos, a chance de você ser hipertensa é maior. Então, muito cuidado já com a genética. Então, se tem histórico de hipertensão, pai e mãe, então a chance é de ser hipertenso. Mas, além disso, uma mudança de estilo de vida, por exemplo, diminuir o sal. O consumo de sal, ele é extremamente importante para a gente ter um controle melhor da pressão. No Brasil, o consumo de sal, em média, é em torno de 12 gramas de sal por dia. E a OMS recomenda que o consumo seja de 5 gramas. Então, a gente consome mais do que o dobro da necessidade de sal. E o sal presente, por exemplo, em latado, em embutido, que é um grande conservante dos alimentos. Então, diminuir o consumo de sal. Diminuir produtos industrializados, que tem como sal como principal conservante. A atividade física, ela é muito importante. Quando você faz a atividade física, a sua pressão, logo após a atividade, ela baixa por até 48 horas. Então, ela funciona como se fosse um medicamento. Diminuir a questão do peso, né? O peso também é extremamente importante, porque a cada 10 quilos que você perde, você diminui a pressão em torno de 10. Por exemplo, se ela é 14, ela vai para 13, por exemplo. Fio de regra, né? Então, assim, é muito importante essas mudanças de estilo de vida. Sedentarismo, tabagismo, abandonar. Diminuir o consumo de sal, fazer a atividade física regular e observar a questão genética, que é extremamente importante para a gente acompanhar as doenças cardiovasculares. O álcool. O abuso de álcool, ele é relacionado com a elevação mantida da pressão arterial. Hoje, a gente tem muita discussão sobre a quantidade de álcool que ela é permitida. No ano passado, saiu uma recomendação inglesa de que nenhuma quantidade de álcool ela é segura, do ponto de vista cardiovascular. No Brasil, ainda se tem um conceito de doses permitidas de álcool. Por exemplo, no caso do hipertenso, qual seria a dose permitida, a quantidade de álcool permitida? No homem, 600 ml de cerveja, uma dose de destilado, duas taças de vinho. Na mulher, a metade disso. Então, seria mais ou menos a quantidade limite recomendada. E aí, também tem que tomar o cuidado, porque essa dose, ela não é cumulativa. Então, se você não toma segunda, terça, quarta, quinta, no sábado, você não pode tomar tudo. Verdade. E, doutor, existem, a hipertensão, existem tipos, né? Qual é o mais comum? E como é que pode ser o tratamento dessa hipertensão que é mais comum? Por exemplo, aqui no Brasil. Olha, existem quatro tipos de manifestações de comportamento da pressão arterial. Existem mais, mas via de regra, a gente tem o paciente que tem a pressão normal, que a gente considera abaixo de 14 por 9, fora do consultório, e dentro do consultório mantém esses níveis de pressão. Existe o hipertenso verdadeiro, que é aquele que tem a pressão acima de 14 por 9, fora do consultório. Quando entra no consultório, a pressão se mantém. Existe o hipertenso do avental branco, que é aquele paciente que tem a pressão normal, fora do consultório, e quando ele entra no consultório, a pressão sobe, acima de 14 por 9. E existe um tipo menos comum, que as pessoas nem conhecem muito, que chama de hipertensão mascarada. Aquele paciente que tem a pressão alta fora do consultório, e quando ele entra no consultório, a pressão baixa. Então, essas manifestações precisam ser acompanhadas mais de perto por um clínico, um médico que possa estar orientando. Muitas vezes, as pessoas falam muito em relação à medicação. A medicação, ela é necessária na maioria dos casos de hipertensão arterial. Mas a medicação, junto com a mudança de estilo de vida, elas são eficazes. Existem pacientes, realmente, que são mais difíceis de controlar a pressão, e aí a quantidade de medicamentos, ela vai definir, depender de cada tipo de paciente. Tem pacientes que precisam tomar 5, 6 tipos de classes de medicamentos para poder controlar a pressão arterial. E tem pacientes que só precisam tomar, por exemplo, um medicamento. Mas sempre, a medicação, ela tem que vir associada à mudança de estilo de vida. Perda de peso, atividade física, diminuir o sal da alimentação. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos aqui sobre hipertensão. É uma dúvida que eu acredito que seja de muita gente, além de mim, mas de muita gente, principalmente os idosos. Uma boa tarde para o senhor, muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço o convite e chamo todos para que a gente possa olhar com mais cuidado a hipertensão arterial. É uma doença muito silenciosa e que leva, no mundo, a muitas mortes muito precoces. Obviamente, todo mundo vai morrer. Mas o que a gente quer tratar com a hipertensão arterial é diminuir essa morte mais precoce. Quando a gente trata uma hipertensão, a gente consegue dar para um paciente, ao longo da sua vida, até 10 anos de vida, com o tratamento adequado da hipertensão arterial. Não só a hipertensão, mas o diabetes, o colesterol, abandono do cigarro, todas são condições para que a gente possa tratar, viver mais e melhor. Que é isso que a gente quer com a prevenção das doenças cardiovasculares. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.